Salve, salve galera! Hoje é um vídeo muito especial, tem uma presença inusitada que veio me visitar aqui em Dubai E pra começar isso tudo, pra começar o dia com o pé direito, estamos indo aqui no Dubai Mall Que é o maior shopping do mundo localizado em Dubai Olha, depois de estacionar o carro, chegamos aqui em uma das partes que eu mais gosto daqui desse shopping Esse aquário aqui, olha o tamanho dele, eu não sei se vocês conseguem ver E olha o tanto de peixe, cara, tem tubarão, tem... olha o tubarão passando lá atrás, não sei se vocês conseguem ver Aqui uma outra espécie de tubarão nadando, e é tudo real, cara, olha o tamanho aqui, ó Tanto de gente para pra ver, né? É realmente coisa de outro mundo E eu fico me perguntando, né? Como que esses tubarão aqui dentro não come os outros peixinhos? Porque senão a gente ia começar a ver uma cena meio horripilante aqui, só sangue e tudo E olha ali, cara, tem tipo uma espécie de vidro, um pessoal tá lá, os peixinhos ao redor deles E ali do outro lado tem uma jaula, o pessoal consegue tipo mergulhar com o tubarão e com os peixinhos Não, mas beleza, depois de ver os peixinhos e ver ali os tubarão, agora tá batendo a fome, né? A gente ainda não almoçou, vamos passar ali na praça de alimentação e ver se tem alguma coisa boa E chegamos aqui então, ó, na praça de alimentação, tá aqui o meu, a comida chinesa A comida aqui da pessoa que tá comigo, que eu vou revelar quem quer já É um Burger King, um Burger King Pela mão aí, vocês imaginam quem quer? Dá uma dica no comentário, pausa o vídeo e tenta falar Aqui, a Rita, a Rita aí tá bem com a comida chinesa e partiu atacar, hein? E depois de comer, vocês não reparam só aqui não, o sol tá batendo diretamente no meu rosto Mas tá gostoso, cara Tô em frente, né, daquele lugar que eu amo muito O famoso, o maior prédio do mundo, Burj Khalifa Cara, não tem como, toda vez que eu venho aqui é como se fosse mágico, sabe? Eu ainda lembro, exatamente em março do ano passado que eu vim aqui pra Dubai E foi a primeira vez, né, vendo essa vista, explorando aqui do lado Cara, eu tava igual um menino pequeno, igual pintinho no lixo, né, que a gente fala E toda vez que eu venho aqui é a mesma sensação Esse lago, todo azul, coisa mais linda do mundo O show das águas, né, de vez em quando as águas ficam pulando aí E ver esse prédio todo alto, de fato, né, o maior prédio do mundo De vez em quando ele fica com as luzinhas, piscando Tem o show do prédio, o show das águas Pô, esse lugar aqui é muito especial Não, mas falando aqui do lugar, andando pra cima e pra baixo Mostrando Burj Khalifa Todo mundo já sabe que esse lugar aqui, ó, é sempre estrelas, né A primeira vez que eu vim pra cá no ano passado Só que hoje, né, eu mostrei pra vocês que tem uma mão Que eu tenho uma surpresa pra compartilhar com vocês Olha só quem tá comigo Olha, ó Bem-vindos, meu irmão, Pablo, dá um salve aí, meu irmão E aí, salve E aí, o que que tá achando de Dubai? Tá gostando ou não tá gostando? Um lugar top, viu? Nunca tinha visto nada igual, viu? Muito top Muito top? E a sua primeira vez que foi andando de avião ou como que foi? Explica aí Uma sensação, tipo assim, um medo, mas no final deu tudo certo Graças a Deus, tudo certo E já tinha saído do Brasil antes ou foi a primeira vez agora? Explica aí A primeira vez que eu saí do Brasil foi agora A oportunidade boa, mas tá valendo a pena, viu? E consegue descrever essa emoção? Como que se sente? Se sente feliz? Uma sensação que eu falo de ser, que eu nunca tive visto, né? E é uma sensação boa, viu? Tá feliz então? Graças a Deus, sim Aí ó Não, aí ó, pra vocês verem que legal A loja da Apple ali de ouro, né? O lagozinho ali E meu irmão já tá todo inspirado Já tá ligando o pessoal do Brasil pra mostrar o lugar que ele veio visitar Poxa, cara, eu realmente, na vez que eu cheguei aqui Eu queria mostrar pra todo mundo, sabe? Pra família, pros amigos Falar assim, olha onde eu cheguei, cara Quando você vê o Bué de Califo assim Dá vontade, né? De gritar pro mundo Olha onde eu cheguei E agora ele tá lá, ó Usando telefone e também, né? Fazendo o mesmo, mostrando pros amigos, pra família Ó, e desse lado aqui pra vocês verem A gente tem o shopping, né? Que é o Dubai Mall O maior shopping do mundo Que tem a conexão direta com o Burj Khalifa Fala assim, ó Burj Khalifa em árabe O pessoal fala Burj Khalifa em inglês, né? E depois virando, você tem aqui o lago Que é onde que a gente tem o show das fontes E ali pra frente o Emar, né? O Time Out Market Ou seja, é tipo um mercado cheio de restaurante Cheio de coisinha lá dentro Não, e agora pra além, né? Do Burj Khalifa Eu tô indo ali na frente Pra mostrar um lugar mais top ainda pro meu irmão Tem uma parte aqui que fica passando um tanto de Carro bonito, sabe? Lamborghini, Ferrari Sabe esses carros que a gente vê na internet Na televisão? A gente vê aqui como se fosse carro normal, sabe? Carro popular no Brasil E olha esse prédio aqui, ó Dois prédios como se fosse igualzinho Só que aí em cima é como se fosse um iate Tem ali uma piscina nele, inclusive A vista é maravilhosa A vista desse prédio aqui, ó Se a gente for rodar, rodar, rodar A gente tem esse Nuno Que é uma empresa de transporte Assim, de entrega, né? E aí dá pro Burj Khalifa A vista daquele prédio lá Poxa Olha o tamanho do bicho Nossa, eu fico encantado com essa parte Olha, verdinha, cara Pensa Um verdinho desse aqui no meio do deserto, né? Só os Emirados Árabes Unidos mesmo Pra fazer uma coisa dessa Pra fazer uma área verde Linda Linda no meio do deserto Como se fosse um milagre Opa, por que você falou Que eles te viam lá no aeroporto? Dá um remédio Com a dor na coluna No pescoço Porque aqui é foda, viu? É muito prédio alto, né? Você tem que ficar olhando pra cima Nossa, até doido Até dói, né? Mas é verdade, cara Lá no aeroporto Eles dão um chip, né? Podiam dar um Panadol Um paracetamol Pessoal E aqui eu fico olhando esses prédios Que não sei nem da cidade Que é tudo muito alto Não, e olha essa vista aqui O pessoal tudo relaxando na grama Isso aqui é gostoso, tá? E agora tá um clima bom Daqui um, dois, três meses Vai tá muito quente Vai ficar mais difícil Do pessoal ficar assim Aqui tem uma baita fila O pessoal tirar foto Com a borboleta Borboleta não, né? Um pássaro Esse pássaro eu tenho visto Que ir pro Banj Khalifa Se eu andar um pouco mais pra frente O ano passado Quando eu cheguei aqui em Dubai Aconteceu isso Eu tava andando, andando, andando Até que eu fui na outra entrada Do Dubai Mall E cheguei na Chinatown de lá E o meu amigo tava bem lá Almoçando E depois de andar bastante Já foram aqui mais ou menos 600 calorias Paramos aqui, ó Eu, a Rita E meu irmão Pode ver que a gente tá aqui agora E viemos tomar um bubble tea O chá de bolhas Só que meu irmão não gosta Ele pegou aqui E não gostou muito Tá tomando só a Rita, cara A gente é viciado nesse negócio aqui, viu? E depois do bubble tea Olha só como já tá ficando lotado Isso porque Essa entrada aqui Que as pessoas tão indo É a entrada de novo Do show das fontes Do Banj Khalifa E em mais ou menos 8 minutos Vai ter o show Eu não sei se vai ser Do Banj Khalifa ou das fontes Mas se é do Banj Khalifa É tipo a iluminação Do Banj Khalifa Se é das fontes É água, né? O show das fontes de Dubai Mas ambos são muito tops Aí, já tamo aqui Do lado de fora Oficialmente em 5 minutos Vai começar algum show aqui Eu já tô ansioso, cara Os movimentos aqui Algumas pessoas já estão Comendo pipoca Tomando refrigerante Pra ver o que vai acontecer Eu tô aqui há um ano Repito E tô ansioso novamente Pra ver esse show Enquanto todo mundo Tá aqui na frente Tentando ver Bom que meu irmão Ele já é alto Nem preciso Tá aqui atrás E já vê tudo O engraçado é que O pessoal já sabe Os horários, cara Eles vêm aqui No horário certinho Aí a gente não consegue Ficar na pontinha, sabe? Já tá tudo ocupado Mas olha essa vista Que linda Ali o Banj Khalifa Os prédios aqui Poxa, cara Esse lugar sem palavras E deu a hora Agora vai começar Vai ser no Banj Khalifa Ou nas águas? Deu a hora Aqui ó Na verdade Aí ó Caramba, cara Começou Olha aí, galera Top E gente Depois de ver o show lá Olha aqui o preço Dessa televisão, cara Estamos passando aqui Numa loja de tecnologia 800 mil de RAM Que vale mais ou menos O que? 1 milhão De reais E agora Me fala aí, vocês Vocês comprariam Uma televisão De 1 milhão De reais Olha aí Eu não tô brincando 800 mil Gente do céu Agora a gente saiu Na rua aqui Do shopping Olha esses carros Que estão estacionados aqui Tipo Lamborghini Tem ali na frente Outra Lamborghini Olha ali Tá chegando a Ferrari Meu Deus do céu, cara Essa parte aqui É incrível Só carro de luxo Nossa E vindo aqui nessa parte Onde tem os carros Mais bonitos Olha que maravilha, cara Essa iluminação aqui Esse é o lado de fora Do D-Dubai Mall Olha lá, escrito D-Dubai Mall Ali atrás O Burj Khalifa E essa parte Que é muito interessante Acho que é tipo Aravip, sabe? Aí tem o Valette Que é o cara Que estaciona os carros Para você E aí que só vem aqui Os Magnata Fica estacionando Em Lamborghini Ferrari e tudo E depois de um longo dia Galera Tá aqui, ó Eu Na cama Meu irmão Deitado ali no chão Mexendo o celular Porque a tomada ali Ele tá carregando E tá mexendo Cara Falar com vocês, viu? Que dia foi esse? Primeiro dia Dele aqui em Dubai Foi Realmente Cinco estrelas Até pra mim, né? Que eu moro aqui já Foi bacana Tá passeando lá Ai, o homem Tá cheio de preguiça aqui Não tá aguentando Que eu tô com flecha Aqui pra filmar Opa, não Mas falei Só tenta dar um relato Pessoal Pra eles saberem Como foi A sua primeira experiência Aqui Viajando de avião Vindo pra Dubai Como que você tá sentindo? Só compartilha um pouco Com a gente aí, meu irmão Nossa, foi um Como eu falei Uma sensação boa Né? O dia foi Cansativo Mas Valeu a pena No final Valeu a pena O cansaço Né? O tempo de viagem Mas Em compensação O dia de hoje Compensou tudo É, né? E olha A viagem lá Desculpa lá Que eu tô com flecha Aqui, meu irmão Você tá sofrendo Olha Mas a viagem lá Você falou que Também Foi boa Mas ao mesmo tempo Um pouco cansativa Né? Que você falou Que foi Muito longa, né, cara? Isso Uma viagem longa Né? Assim Pela primeira vez Que faz uma viagem Sem ficar longe Então Pelo fato Também Do A altura Também Isso Interferiu bastante Porque Você é um cara grande Né? Pra sentar na poltrona do avião Você passou um pouco de aperta Então Isso Prejudica bastante Mas Mas vale a pena o esforço, né? Vale a pena Tá um jeitinho na hora lá E resolve o problema Ô galera De verdade Viu aqui, ó Meu irmão compartilhando A experiência, cara Eu não acredito Que eu fiz isso Entendeu? De estar aqui em Dubai Né? Com meu irmão Né? E a propósito Esse aqui é meu irmão de sangue Então eu fico falando aqui no canal Ah, irmão, irmão, irmão Esse aqui É o Pablo Meu irmão de sangue Em alguns vídeos lá do Brasil Ele apareceu também, né? Quando eu fui lá no Brasil Mas, cara, não dá pra acreditar Que eu fiz isso, né? Primeiro A minha mãe veio pra cá Eu levei ela pra passear no centro Pô, é uma honra E agora aqui com meu irmão Tá bem a gente passeando Vendo o Banjo Califa Cara, não dá pra acreditar Né? A pessoa que cresceu comigo Quando eu era Pequeno Tava lá jogando videogame comigo Aqueles jogos Donkey Kong Mario E hoje, né? A gente tá podendo Tá podendo passear Num país diferente, cara É pra honra e pra glória do Senhor Muito gratificante Muito gratificante mesmo Então, basicamente é isso, né? Eu fico incrédulo Não acredito que eu posso Tá fazendo uma coisa dessa De estar com as pessoas Que eu amo Do lado Num país que eu gosto Passeando Pô, cara Só Deus mesmo Fazer essas coisas na vida, gente Mas é isso aí Tamo junto misturado Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Se andando inscrito Mais vídeo de viagem Aqui na Léo TV Internacional É tudo Tamo junto E até o próximo vídeo Então daqui Na Léo TV Internacional É nóis